Olá, estamos começando mais um programa Vocações, um programa feito especialmente para você, telespectador, que quer se inserir no mercado de trabalho. Aqui você vai encontrar dicas, sugestões, algumas matérias que fazemos com profissionais. Quem sabe você não se encaixa, você não encontra o seu perfil dentro de uma das profissões que nós exibimos aqui no programa. Portanto, fiquem à vontade, fiquem comigo. Para quem não me conhece, me chamo Sônia Paula e você está acompanhando no programa Vocações hoje alguns profissionais, um na área da saúde, outro na área de empreendimento e administração. Então, se você gosta desta área, presta atenção, porque hoje tem muita coisa interessante. Lembrando que este programa vai ao ar sempre, aos sábados e domingos, ao meio-dia e meio, tá bom? No programa de hoje nós vamos ter a presença de um profissional de RH, também uma empresária que vai falar sobre o seu ramo de negócio muito interessante. Tenho certeza que você vai gostar. E um médico que vai falar sobre essa questão aí do novembro azul. É o médico urologista Dr. Geraldo Pinheiro. Tudo isso a partir de agora aqui no programa Vocações. Atuar em recursos humanos exige mais do que a habilidade de lidar com pessoas. É preciso visão ampla de negócios, pensamento estratégico e capacidade de liderança. Neste bloco, você irá conhecer um profissional de recursos humanos que vai dar uma explanação geral sobre esta profissão. Ele é formado em administração, marketing e pedagogia, tem especialização em varejo e psicopedagogia. E muitas outras coisas, além de uma empresa de treinamento e consultoria. Eu estou falando com o Lee Fontenelle. Tudo bom, Lee? Tudo bom. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente é que agradece do programa Vocações. E começando, quero que você fale sobre a sua vida profissional, que pelo visto o currículo é muito extenso, né? É, na verdade, quando a gente fala de vocação, até na conversa anterior que nós tivemos, qual é a nossa vocação? Porque eu falo que nós, seres humanos, somos mutantes. Nós mudamos. Com 18 eu penso de uma forma, com 20 com 8, com 30 com hoje. E aos 46 anos, hoje, que é a idade que eu estou, o pensamento é outro. Então, é muito engraçado falar nisso, né? Porque eu comecei a minha vida profissional como modelo. Olha aí como é diferente, né? E achava que ali seria o meu mercado. E depois a vida vai caminhando outras coisas. A gente vai havendo uma outra necessidade financeira, vai havendo uma outra necessidade, o teu senso crítico vai mudando. Então, eu fui bancário, eu trabalhei muito tempo com o banco, trabalhei 14 anos no banco, que fui de caixa até gerente comercial. Então, eu vou fazer uma administração para poder, se chama muito assim, crescer dentro do banco, né? Fazer carreira dentro do banco. E assim, foi um aprendizado muito grande durante esses 14 anos que eu passei dentro do banco. Chegou um momento no banco, para mim, que eu não tinha mais para onde crescer. E estagnou. Eu digo, não, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu preciso fazer coisas que eu gosto. E foi a ideia que eu tive de fazer marketing, trabalhar com marketing. E comecei a administrar a aula. Comecei a dar aula em universidades, comecei a ser chamado pelo Sistema S, eu sou credenciado junto ao SEBRAE, trabalhei com o Sete Senado de Transporte, a administrar cursos na área de educação profissional. E aí veio a ideia de fazer pedagogia. Conhecer, saber o universo pedagógico para se colocar em prática. Com tudo isso em mão. Eu tinha administração, eu tinha o marketing, eu tinha pedagogia, tudo isso como ferramenta. Eu disse, bom, agora eu vou dar consultoria às empresas. Porque eu tenho a didática, eu sei vender o meu produto, e eu tenho toda a formação administrativa financeira. E esse é o papel. Hoje eu exerço a função de consultor, tanto na área de marketing, administrativo financeiro, como de recursos humanos. E muitas vezes você pode até pensar, mas o que é que um consultor faz? Qual o papel? Por quê? E aí eu digo para você, o consultor, na verdade, quando ele é contratado, ele faz um diagnóstico para a empresa. A empresa está com um problema, nós vivenciamos 30 dias dentro da empresa, e aí nós damos essa devolutiva, dizendo onde estão os problemas. E aí nós vamos tratar, é como um médico, cuidar para que a empresa tenha uma saúde financeira. Toda empresa, tanto pequena, médio, grande porte, precisa de um consultor? Olha, eu digo que toda empresa precisa de uma orientação, de um olhar de fora. Porque muitas vezes existem problemas que o proprietário não enxerga. E quando chega um consultor, o olhar dele é o olhar de fora. É o olhar do cliente, é o olhar do funcionário. Porque eu estou ganhando dinheiro na minha empresa, mas existe uma insatisfação dentro da minha empresa que eu não conheço. Quando eu te conheci, você foi meu sonho. A dor me deu, mas 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 me deu. Eu estou ganhando dinheiro na minha empresa. A primeira coisa que a gente faz é fazer o diagnóstico, o diagnóstico organizacional da empresa. Nós vamos conhecer os setores da empresa, conhecer os funcionários, conversar com o gestão. Porque às vezes o problema está na gestão, não só do proprietário, mas também daqueles que são contratados. Então o primeiro olhar é a gestão, como está sendo conduzido esse negócio. Quais providências um consultor faz em uma empresa? Bom, a partir do momento que nós estamos com o diagnóstico em mãos, aí nós vamos fazer o nosso plano de trabalho. Então vamos dizer, nós vamos começar por esse ponto e o resultado final vai ter que ser esse aqui. Então aí nós vamos treinar os funcionários, nós vamos conhecer os processos, nós vamos reestruturar toda essa parte organizacional e aí o resultado vai vir. E esse treinamento seria empresarial ou pessoal também? Algumas dicas pessoais para quem trabalha em uma empresa? Olha, a minha empresa que se chama Sada e ADM, nós damos tanto a consultoria como o treinamento. Às vezes uma empresa tem um familiar que ele quer colocar como gestor, mas ele não tem uma experiência como gestor. Então muitas vezes nos procuram e nós fazemos a capacitação, nós preparamos gestores. É um curso chamado Preparação de Gestores para o Mercado de Trabalho, onde nós desenvolvemos essa aptidão gerencial. Uma das preocupações que nós temos, quando nós falamos de recurso humano, é postura profissional e conhecimento. Porque as pessoas acham que certificado vai colocá-lo no mercado de trabalho. O certificado ele certifica que você fez o curso, mas ele não garante o teu conhecimento. Então hoje o mercado, o maior problema, eu digo para vocês, é qualificação, é postura profissional, é o seu posicionamento dentro da empresa. Há alguma diferença entre uma postura de um homem ou de uma mulher? Olha, primeira coisa, eu acho que um dos grandes problemas quando você entra na empresa se cria um grau de intimidade muito grande. E se a mulher vai para uma entrevista, ela tem que tomar muito cuidado com a indumentária dela. Nós estamos procurando uma profissional, nós estamos procurando uma modelo, nós não estamos procurando nada que sensualize muito e nada que coloque o corpo dela à frente do conhecimento. E ao homem? O homem é aquela postura um pouco desleixada. E isso nos preocupa, né? Porque ele tem que ter uma postura profissional, ele tem que ser para falar. A questão do vocabulário, ele é muito importante. Eu brinco muito nas minhas palestras, que às vezes o cearense ele gosta muito de economizar palavras. E às vezes a gente percebe, posso até brincar aqui com coisas pequenas, mas a gente vê as meninas conversando, elas começam, o pessoal diz assim, Vamos embora, vambó, umbó, bó, bó, bó. Então assim, esse vocabulário coloquial, ele não é muito bom dentro do ambiente de trabalho, tá certo? Porque se cria uma intimidade que não pode ser criada. O ambiente de trabalho, ele é do trabalho. As amizades, elas têm que ficar fora do trabalho. E as pessoas confundem. E muita gente às vezes perde o mercado de trabalho por isso. Uma outra coisa que tem que ser muito lembrada a você, é a questão dos milíndres, a preocupação. Eu pego candidatos e dizem assim, não, esse é meu jeito. Esse é meu jeito, se me quiserem desse jeito, se não me quiserem para me botar para fora. Como pode? Eu tenho que me adequar ao mercado. Quando você, que está buscando oportunidade de trabalho, se adequa ao mercado e busca essa qualificação, eu garanto a você que você vai chegar onde você quer. Aproveitando a sua dica, para quem quer ser um consultor, fazer um treinamento, como faz? O que faz? É um curso? É uma palestra? Onde é? Primeiramente, nós temos que ter um pouco da qualificação acadêmica. É importante isso. Dependendo de qual área. Mas você tem que fazer um curso de oratória, você tem que buscar fazer alguns cursos realmente da área de coordenação, de gestão, de consultoria, porque você tem que se posicionar. Vamos fazer exemplos, coisas simples. Por exemplo, muitas vezes a gente encontra em costureiras que ela não tem um grau de escolaridade muito bom. Mas ela consegue, eu tenho consultoras que trabalham com isso, mas ela buscou a qualificação, ela tem uma oratória boa, ela tem uma didática boa, porque tudo isso você pode buscar ao mercado. Temos aí todos os sistemas oferecendo diversos cursos para a formação desses consultores. Então, se você gosta... Olha, o consultor, ele é muito bom porque ele é um pouco psicólogo, ele é um pouco amigo, na verdade, o empresário, ele abre a casa dele para nós. Nós temos que ter uma postura profissional, guardar o sigilo e ser honesto com ele, orientá-lo da forma correta. Não do jeito que eu acho que tem que ser o certo, mas a forma correta. Deixo aqui o meu telefone, que é o 9721-5658, ou então, através do meu e-mail, leefontenele, arroba gmail.com. Tchau, tchau.